Olá meninas, tudo bem? O tutorial de hoje é bem bafônico, assim É bem champa para o trânsito Para o carnaval Então ó, eu tô aqui já com esse meu Esse meu chapéuzinho aqui, eu já tenho ele, gente, há uns 2 anos E eu acho tão fofinho Então eu coloquei ele pra dar mais um ar Mais um clima de carnaval E o tutorial, gente, é esse daqui Eu fiz com bastante brilho Dá pra perceber, né Eu fiz bastante pesado, botei esses cílios também Bem poderoso, a pele também bem iluminada Então assim, fiz bastante brilho Pra gente ir arrasar aí no carnaval, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem Não esqueçam de depois ir lá no blog, tá Pra conferir as fotos mais de perto Da lista de produtos usados O link vocês sabem que estão sempre aqui embaixo É isso, então se quiser aprender Como eu fiz essa make aqui, bem simples Bem básica É só continuar assistindo o vídeo Bom, meninas Então vamos começar aí esse tutorial aqui Bafo, bafônico, né Já querendo falar com vocês, gente Tô com essa pereba aqui Essa espirrorosa aqui na cara Tô com minha mãe mal feita Tudo por quê? Porque na verdade eu não ia gravar hoje Esse tutorial Eu sentei aqui só pra testar a maquiagem, sabe E quando eu fui fazendo Fui gostando, fui gostando Fui gostando E quando eu vi, eu adorei E eu pensei assim Eu não vou saber reproduzir essa make depois Sério, eu acho que eu não ia lembrar Juro pra vocês Então eu falei Vou ter que gravar agora, né Aproveitar que já tô no imbalo e gravar agora Então assim, eu não tava preparada, sabe Eu realmente não sabia o que gravar hoje Então Ignora essas partes, tá Esses detalhes Eu vou tentar ainda gravar uma outra maquiagem mais básica Vou pegar essa aqui, né Que essa aqui é bem tchau, né Tentar gravar uma mais básica Mas não sei se eu vou conseguir Já tô aqui, ó Olha Que lindo Toda produzida aí pro carnaval Mas é isso, vamos começar Vocês viram que tem bastante purpurina Inclusive na minha cara tem bastante purpurina Na minha mesa tem bastante purpurina Na minha mão tem bastante purpurina Mas tudo bem Purpurina não, né Glitter Mas enfim, vamos lá Eu só fiz aqui a sobrancelha e ainda não fiz a pele Porque, gente Tem que fazer a pele depois Porque se fizer a pele antes Vai ser Um trabalho perdido, sabe Vou começar pelo côncavo, tá Não vou passar primer Não vou passar nada Vou usar essa cor aqui, ó Essa que minha preta é de 120C Vou usar com esse pincel aqui Que é a réplica da Roba Decay Eu vou pegar bastante E aplicando no côncavo Gente, o que é Essa minha espinha? Meu Deus Não é uma espinha Isso é Sei lá, cara Tá muito grande isso Ó, tá vendo que eu apliquei bastante, tá Agora com um pincel assim fininho Esse aqui é da Macrylan É o B905 Eu vou pegar a sombra preta opaca, ó Da paleta Mas pode ser qualquer preta opaca, tá, gente E vou aplicando, ó Só aqui Nessa Bem aqui no côncavo mesmo, sabe Ó Esse aqui eu também aplico bastante Primeiro sem se preocupar com esfumado, tá, gente Depois que a gente vai esfumar Então, ó Primeiro eu aplico bem aqui Ó Agora que tá assim, bem horroroso Eu vou pegar e limpar esse pincel aqui num paninho Primeiro já tá aqui Deixa ele aí sem nada E começo a esfumar esse preto com marrom Se achar necessário Volta um pouquinho com marrom, tá E vai fazendo essa transição Com o pincel fofinho Eu vou usar essa sombra aqui Ela tem um pouquinho de brilho só Pra iluminar aqui a braço da sobrancelha Um pouquinho ótimo, né Passa aqui, ela tem bastante Agora eu vou usar um clá Da Catherine Hill Um branquinho Com o pincel assim De certas sintéticas Mas pode ser o O jumbo da NYX Pode ser o jumbo da Dylos Pode ser o corretivo Pode ser qualquer coisa Que seja bem cremosinha E vou começar a aplicar aqui Na pálpebra móvel E já fazendo essa transição aqui Essa base aqui Pra sombra não ir pra cima Entendeu? Não ir pro côncavo Que aí deixa assim mais marcado Tá vendo? Vou aplicar bastante, tá Ó, veio até aqui essa pontinha, tá Agora eu vou começar a aplicar sombra primeiro Pra depois aplicar esse glitter Porque caso caia um pouquinho de glitter Não vai ficar sem nada, sabe Vai ficar com uma sombra da cor parecida Que então não vai nem Dá pra perceber assim Que sai um glitter A paleta que eu vou usar agora Vai ser essa aqui Da Ruby Rose Mas pode ser qualquer uma Que na verdade essa daqui Ela nunca tinha as cores que eu queria Primeiro eu vou usar, ó Essa corzinha aqui Que ela é um branquinho Mas o brilho dela Quando você passa na pálpebra Fica um pouquinho azul É diferente, sabe Mas assim, um branquinho Que seja um pouco mais com glitter Assim, um pouco mais de brilho Depois eu vou usar Essa terceira sombra aqui Na verdade é assim, né Ó, um, dois, três Essa terceira sombra aqui Azul E essa rosa aqui, ó Tá? Então são essas três cores Que eu vou usar nessa paleta Eu vou usar de bastante pincel Mas é só pra... Porque como são três cores Assim, completamente diferentes Só pra não sujar, sabe Mas aí você vê O que você acha melhor Então eu vou começar primeiro Com aquele branquinho que eu falei Ah, vou pegar um pincelzinho assim A pequenininho de cerdas naturais E olha Ia passar nesse outro E começo a aplicar Aqui nesse início Ó, apliquei só um terço da pálpebra Agora vou mudar de pincel É do mesmo kit, ó Aquele kit branco e rosa Só que... É um pouquinho maior Mas pode ser do mesmo tamanho Porque não tem o mesmo tamanho, gente Então... Vou pegar agora o azul E vou aplicar no meio da pálpebra Com cuidado pra não ultrapassar o côncavo Já venho aqui, ó Pra dar uma esfumadinha aqui Entre esses dois, tá Depois eu dando batidinha assim Que aí fixa mais a sombra, sabe Volto com um pouquinho da cor branca E entra um pouquinho aqui no azul Pra começar já esse degradê Tá E agora quanto precisar também De ser das naturais Vou pegar agora o rosa E aplicar nesse restante aqui da pálpebra E entra com ele um pouquinho aqui Pra cima do azul, tá Ó, vai ficar assim Aí agora começa o glitter O glitter que eu comprei foi dessa marca aqui, ó Vivai E eles foram 5 reais, ó Aí vieram 4, né Aí o azul claro Que foi o que eu vou passar aqui Que não vou pegar porque ele tá aberto O rosa Que é esse outro que eu vou passar Esse rostinho aqui E o azul Que eu já mostrei pra vocês Esse daqui Então assim, pode ser qualquer um Que vocês tiverem Mas, tipo, ele é muito lindo E foi 5 reais os 4 Então assim, achei bem baratinho, né Eu vou começar pelo azul Que é essa cor linda Que maravilhosa, gente Aí, já me caguei de glitter E pra fixar Eu vou usar o primer da Mary Kay Tá? De olhos da Mary Kay Vou pegar uma quantidade Assim, não muito grande Mas também não é muito pequena Mais ou menos assim, ó Tá vendo? E vou aplicar primeiro Só no azul Depois eu aplico no rosa Quando for passar no rosa Aí agora com o pincel Assim, desceiadas sintéticas Eu vou pegar o azul Vou depositando aí Eu vou, tipo, apertando ele Que é pra ele fixar bem na pálpebra E não sair, tá? Agora eu vou limpar esse pincel aqui Que eu vou usar ele mesmo Pra passar o rosa Porque se ficar um pouquinho do rosa no azul Um pouquinho do azul no rosa Não tem problema Mas aqui é legal que eu vou fazer esse degradê mais bonito ainda Vou pegar mais um pouco do primer E agora eu vou aplicar aqui na parte rosa Eu agora venho trazendo rosa Um pouquinho pra cima do azul, tá vendo? Devagarinho pra não sair Limpo o pincel Pego um pouquinho do azul Bem pouquinho mesmo Ó E venho pra cima do rosa E vou fazendo esse zigue-zague Até ficar um pouquinho mais degradê, sabe? Com o restinho que tá aqui do meu primer Eu vou aplicar aqui nessa parte branca Isso é opcional, tá? Só faz quem quer E eu vou passar a sombra pigmento da Toca de Natureza Essa aqui minha é 01 Que ela é esse branquinho aqui, tá? E eu vou aplicar com o mesmo pincel Só vou limpar ele Eu desiste mostrar o rosa, né, gente? Mas é que o rosa aqui tá mais coiso, ó É mais ou menos assim, dá pra ver, né? Dá pra ver mais ou menos Agora eu volto com um pouco do preto nesse pincel aqui E reforço o côncavo Já aproveito com esse mesmo pincel Pego o preto pra deixar essa parte aqui mais escura, tá vendo? Eu achei que ficou melhor Eu vou dando batidinhas Que é pra não sair o rosa Trazendo um pouco aí pra dentro Agora eu vou pegar um bundãozinho assim Mas pode ser qualquer um Pode ser até cotonete Vou pegar um pouco desse tônico aqui da Mary Kay Mas pode ser também um demaquilante mesmo E já vou começar, ó A tirar Isso aqui que tá aqui embaixo Tudo que caiu aqui embaixo Quando chegar aqui, ó Eu vou fazer esse biquinho aqui, ó Tá vendo? Delineador em gel Meu de sempre Com um pincelzinho fininho Vou aplicando aos poucos Eu quero que fique bem fininho, tá? Então O delineador, gente Como tá com glitter Sempre que for pegar mais É bom limpar o pincel Senão vai ficar tudo borrado, sabe? Primeiro eu vou só fazer essa voltinha aqui Depois a gente acaba de finalizar Quando eu for finalizar aqui a parte de baixo Que agora Eu vou pegar o mesmo delineador E vou passar na linha d'água E um pouquinho por fora Que o delineador geralmente Ele fixa mais do que lápis E como geralmente carnaval, né? É muito calor Muito pula-pula Então é bom alguma coisa que fixe bastante, né? Então Não aconselho fazer isso com o delineador Esse em caneta Ou então Delineador líquido Porque ele arde o olho Esse aqui não arde, não Quando chegar aqui no final Eu vou unir o delineador, ó Pegar daqui de baixo E fazer já essa ponta aqui de cima Não precisa ficar perfeito Que depois a gente vai melhorar isso daí E venho pra cá Pra fazer o gatinho Agora eu vou pegar um cotonete E um demaquilante Vou pegar o meu da Sephora Que aliás eu comecei a usar agora Estou amando E venho aqui, ó Pra puxar um pouco Esse gatinho Não precisa se preocupar tanto com o formato do gatinho Porque ele quase não vai aparecer Dá pra perceber por aqui Com o pincel assim, achanfradinho Chanfrado não É achatadinho Vou pegar aquele marrom que a gente usou no... No côncavo E vou esfumar essa parte aqui, ó Pra deixar um pouco mais natural Já aproveito e esfuma aqui também Pegar aquele branquinho que a gente passou aqui, ó E aplicar até aqui embaixo E também um pouco do... Pigmento Mas pra seguir eu vou aplicar essa aqui minha da Bemelini Por quê? Porque ela é a prova d'água E... Eu acho melhor é uma prova d'água, né? Cílios postiços vai ser esse daqui, ó Da Macrylan Dá pra ver? Dá, né? Esse aqui, assim, da Macrylan Não, gente, foi dois de ar, gente Muito baratinho Ele é o... CL117 Ah, gente Só uma coisinha Agora que eu vou fazer a pele Quando eu vou fazer a pele Primeiro passa o demaquilante na pele inteira Pra depois passar o demaquilante mesmo Pra depois passar pra fazer a pele mesmo Senão vai misturar tudo, tá? Então vou aplicar tudo isso e já volto Bom, meninas Então foi assim que ficou o resultado final da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Vou falar agora bem rapidinho que eu usei na pele O primer que eu usei foi esse daqui da Avon A base foi essa aqui da Toca de Natureza Mas quem quiser, gente Pode passar ou só um pó Ou então só um corretivo Sabe? Coisa assim Não precisa de uma pele muito pesada Porque carnaval, né? A gente sua mais e tal Essa daqui Eu passei essa daqui Porque essa daqui dura bem na minha pele Mesmo com o suor e tudo mais Ela dura bastante Então eu resolvi passar essa daqui por esse motivo, tá? Tanto se tiver uma base aí que fixe bem Aposto nela, tá? Pó compacto Também do Toca de Natureza Passei bastante pó compacto Pra ficar a pele bem matificada Assim que se fala Sei lá Né? Pra evitar também o suor, né? Ou evitar muito brilho e tal Falando em brilho Iluminador Eu usei esse aqui da Intense Eu preferi esse daqui Que é do Boticário, né? Eu preferi esse daqui Porque como ele é líquido assim Ele fixa mais na pele também Então vai ser um pouco mais difícil isso aí, ó E ele ficou com esse iluminado aqui, ó Eu acho ele muito lindo Ah, é o corretivo Foi esse daqui também Do Boticário Make B Ele funciona super também Fica bem coisa na minha pele Contorno Eu fiz só um pouquinho de contorno aqui Na verdade Eu usei esse aqui da It Style Que ele é assim, ó Com intensos brilhos dourados Eu quis bastante brilho, gente Nada desse negócio de Já tem brilho no olho Não precisa brilho no rosto Precisa sim A carnaval tem que ficar linda Também não é tascar, né? Mas você vê que tá um brilho Bem sutil, né? E o blush Eu usei esse daqui da Mary Kay Que eu nunca sei falar o nome desse bicho Mas eu vou deixar, ó Esse nome aqui Eu vou deixar lá no blog Que ele é assim, ó Também com brilho dourado Um rosinho Eu passei bem pouquinho Bem sutil, assim Só pra dar um Um arzinho, assim De saudável na pessoa O batom Eu resolvi optar por uma coisa mais discreta Já que tá tudo iluminado Eu usei esse daqui da Fenza Que ele é assim, ó Ele é lindo, 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 lindo Esse aqui é a cor 02 Tá? E ele fica assim, discretinho Quem quiser pode não passar nada Ou então pode passar só um gloss Ou coisa assim Mas é isso, meninas Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Posso aproveitar aí no carnaval de vocês Como eu sempre falo Vocês podem mudar a cor de tudo que eu fiz aqui Mas pode usar a mesma técnica Apenas mudando a cor Uma cor que você tem em casa já Coisa assim, tá? Não esqueça de gostar do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no meu canal Pra receber os próximos vídeos em primeira mão E me acompanhe nas redes sociais Os links aqui embaixo, tá bom? É isso, meninas Até o próximo vídeo Um beijo Tchau